Me apaixonei por uma menininha, glogo, essa história que todo homem faz. E isso ainda no colégio. Na adolescente, na época do ensino fundamental ali. Me apaixonei por uma gurezinha, pô, loirinha, gatinha, olho verde e tal. E cara, o que aconteceu? Deve ser por isso que eu sou fissurado em loira, né? Aí o que aconteceu? Ela te rejeitou. Cara, isso que é interessante, velho. Porque, tipo, umas rejeitavam e outras não. Por mais que eu tinha os dentes muito tortos na época, quem já viu minha evolução e tal, viu que eu tinha a boca toda torta, os dentes muito tortos e tal. Gordo você nunca foi. Eu nunca fui gordo. Só que aí que tá a questão. O gordo, ele sofre uma rejeição. Só que o magrelo também sofre. O cara que tem o dente torto também sofre, tá ligado? Tipo, meu nariz é grande, não deixou de ser grande. Só que na época eu me incomodava com isso, tá ligado? Eu não entendia a usar isso a meu favor. E as meninas, cara, é só tu parar pra perceber, elas gostam de homem que tem nariz grande, tá ligado? Então tu tem que saber usar as tuas individualidades a teu favor. Então eu aprendi a fazer muito bem isso. E aí no tempo da escola, tinha essa guria, eu conversava com ela no Facebook, na época do Facebook, e cara, eu mandava mensagem pra ela toda hora. Tipo, ela tá online, não tá me respondendo, tá ligado? Claro que tava falando com um malandro, né? Com um maconheiro, provavelmente. Aí o que que aconteceu? Cara, eu mandei a mensagem pra ela ali e ela falou assim, meu amor, para de me mandar mensagem. Aí eu, ela me chamou de meu amor. Caralho, mas não foi no sentido, tipo, de meu amor, tá ligado? Mas eu fiquei assim, meu Deus, ela me chamou de meu amor, cara. Quantos não se iludiram com isso já? Então, é, então tipo, aquilo ali foi mais, tipo, me acolheu, tá ligado? Na época que eu era retardado. Aí me acolheu, eu senti, meu Deus, pelo menos ela falou isso. Aí, cara, cheguei na escola e tal. Aí logo de quando eu cheguei, assim, na escola um pouco atrasado, ela tava pegando um Zé Droguinha, né? Tipo, o cara mais malandrão e pá. Zé Droguinha é só um estereotipo, né, cara? Não quer dizer que o cara vende ou usa. É, não significa que o cara use droga ou venda droga. É só um estereotipo de vestimento que o cara tinha, de estilo. Com certeza. Aí ele tava lá, mas na verdade, o que eu descobri depois é que, tipo, o cara só tinha atitude, tá ligado? Não era nem porque o cara tinha um estilo mais malandro. Aí ele pegou a mina, pá, aí meu mundo caiu, né, cara? Aí, tipo, a cabeça começou a estourar mais, por aí vai.